Tradição, alegria e resgate familiar. Aqui bancadas abarrotadas, grandes shows e mais de um milhão de pessoas em uma década do Domingo da Família São Vicente, na festa do peão boiadeiro de Americana. O primeiro domingo superou expectativas. No palco, Luan Santana emocionou com todo o seu carisma e os fãs cantaram em coro os hits da nova turnê 1977. Confesso que hoje eu fiquei arrepiado. Clima de fogos maravilhosa, clima maravilhoso, casa cheia novamente. E o supermercado é a família, o supermercado é a união das pessoas. E isso está retratado aqui. Não só aqui no nosso camarote com as nossas famílias, as famílias dos nossos colaboradores, nossos parceiros, mas na arquibancada, né? Famílias, um monte de gente aqui, ouvindo as imagens. Muita criança, muitos idosos. E, como eu já disse, né? Para nós é uma realização e uma satisfação imensa poder contribuir de alguma forma para que isso aconteça aqui nos domingos. Bem, a ideia era justamente retomar a união da família, fazer com que todos tivessem a oportunidade de estar presentes, aproveitando bons shows a preços acessíveis. Então, por exemplo, no domingo, há um esforço conjunto, tanto do São Vicente quanto do clube, dos Cavaleiros, para que, desde o estacionamento, praça de alimentação, haja preços diferenciados. O preço do ingresso também é menor, R$ 10,00 esse ano. Tem muitas ações das empresas também que contribuem bastante. Então, realmente, essa evolução, esse crescimento tem ocorrido e ficamos bem felizes, porque nós vemos famílias, né? Muitas famílias, crianças, aproveitando esses dois domingos na família. Eu estou muito feliz, cara, muito feliz de voltar para a Americana. É sempre uma honra cantar para vocês. É uma super festa conhecida no Brasil todo. E eu sempre estou trazendo os meus shows aqui para vocês. Esse 1977 é tão especial para mim e, realmente, não podia ficar de fora de Americana. Fala para a gente dos novos projetos. A gente sabe que tem filme, tem programa aí no Multishow. Fala para a gente um pouquinho. Tem. O programa a gente estreia agora em agosto. É um especial de 10 anos da minha carreira. E eu vou me ver em situações totalmente inusitadas, cantando estilos que eu não estou acostumado a cantar e colocando, claro, a minha identidade. Vai ser um desafio muito legal esse programa no Multishow. E bola para frente. Tem vários projetos que a gente está encaminhando aí para sair para as pessoas. Música Iniciando agora o show do Lua Santana, encerrando a primeira semana. O Domingo da Família, graças a Deus, a família acolheu o nosso pedido do clube junto com a parceria com o Supermercado de São Vicente. que está aí uma grande noite fechando com chave de ouro. Isso que é muito importante e a gente tem que agradecer esse imenso público. Vamos acordar esse prédio. Joga a porra da bolsa americana. Porque agora é o seguinte. Vamos acordar todos os prédios de americana. Vamos acordar esse prédio. Música Música